Vire esta folha do livro E se esqueça de mim Finja que o amor acabou E se esqueça de mim Você não compreendeu Que o ciúme é um mal de raiz E que ter medo de amar Não faz ninguém feliz Agora vá sua vida Como você quer Porém não se surpreenda Se uma outra mulher Nascer de mim Como do deserto uma flor E compreender que o ciúme É o perfume do amor É o perfume do amor Você não compreendeu Que o ciúme é um mal de raiz E que ter medo de amar Não faz ninguém feliz Agora vá sua vida Como você quer Porém não se surpreenda Se uma outra mulher Nascer de mim Nascer de mim Como do deserto uma flor E compreender que o ciúme É o perfume do amor É o perfume do amor Nasceram do amor Amém 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 Amém.